Como permanecer sempre jovem de espírito? Seu subconsciente nunca envelhece. É eterno, sempre jovem e infinito. É uma parte da mente universal de Deus que nunca nasceu e nunca vai morrer. A fadiga e a velhice nada tem a ver com qualquer qualidade ou poder espiritual. A paciência, a bondade, a honestidade, a humildade, a boa vontade, a paz, a harmonia e o amor fraternal são atributos que nunca envelhecem. Se você continuar a possuir essas qualidades, nessa nova etapa da vida, permanecerá sempre jovem de espírito. Lembro-me de ter lido um artigo em uma de nossas revistas, há alguns anos, informando que um grupo de eminentes médicos da clínica de Coréia, de Cincinnati, no Ohio, revelará, após exaustivas pesquisas, que os anos somente não podem ser responsabilizados por distúrbios degenerativos. Esses mesmos médicos afirmaram que é um medo do tempo, não o tempo em si mesmo, que possui um efeito envelhecedor prejudicial sobre nossas mentes e corpos e que o medo neurótico dos efeitos da idade pode bem ser a causa da velhice prematura. Durante os muitos anos de minha vida pública, tive a oportunidade de estudar as biografias de homens e mulheres famosos que prosseguiram em suas atividades produtivas pelos anos afora, bem além do período normal de vida. Alguns demonstraram toda a sua grandeza na velhice. Por outro lado, tive o privilégio de encontrar e travar conhecimento com inúmeras pessoas sem grande preeminência, mas que, em uma espera menor, pertenceram àquela categoria de mortais audazes que provaram que a velhice em si mesma não destrói os poderes criadores da mente e do corpo. Ele envelhecera no pensamento Há alguns anos procurei um velho amigo em Londres, na Inglaterra. Tinha mais de 80 anos, estava bastante doente, evidentemente, estava também sucumbindo à idade avançada. Nossa conversa revelou sua fraqueza física, seu sentimento de frustração e uma deterioração geral bem próxima da morte. Lamentava-se de ser um inútil e afirmava que ninguém o queria. Com uma expressão de desesperança, traía sua falsa filosofia. Nós nascemos, crescemos e ficamos velhos, sem nenhuma serventia. E isso é o fim. Essa atitude mental de inutilidade em significância era a principal razão de sua doença. Olhava para frente e via apenas a senilidade, depois, mais nada. Na verdade ele envelhecera em sua vida mental e sua mente subconsciente transformava em realidade todo o seu pensamento habitual. A velhice é a madrugada da sabedoria Infelizmente, muitas pessoas assumem a mesma atitude desse infeliz homem. Têm medo do que chamam de velhice e que para ela significa o fim, a extinção. Na verdade, têm medo da própria vida. A vida, no entanto, é interminável. A velhice não é o voo dos anos e sim a madrugada da sabedoria. A sabedoria é a consciência dos tremendos poderes espirituais do subconsciente e o conhecimento de como aplicá-los para levar uma vida plena e feliz. Tire agora de sua cabeça, de uma vez para sempre, a ideia de que ter 65, 75 ou 85 anos de idade é sinônimo do fim para você ou para outras pessoas. Pode ser o início de um padrão de vida glorioso, fértil, ativo e bastante produtivo, melhor do que você jamais experimentou. Acredite nisso, espere confiante, e seu subconsciente fará com que se realize. Boas-vindas à mudança A velhice não é uma ocorrência trágica. O que chamamos de processo de envelhecimento é na verdade uma mudança. Deve ser recebida com alegria e cordialidade, pois cada fase da vida humana é um passo para frente no caminho que não tem fim. O homem possui poderes que transcendem os seus poderes físicos. Possui também sentidos que transcendem os seus cinco sentidos físicos. Os cientistas modernos estão descobrindo provas positivas, indiscutíveis, de que algo consciente no homem pode deixar seu corpo presente e viajar milhares de quilômetros para ver, ouvir, tocar e falar a outras pessoas, mesmo que o corpo nunca deixe o leito em que se reclina. A vida do homem é espiritual e eterna. Ele nunca precisa envelhecer, pois a vida, ou Deus, não pode envelhecer. A Bíblia diz que Deus é vida. A vida está sempre se renovando, é eterna, indestrutível e é também a realidade de todos os homens. Provas da sobrevivência As provas reunidas pelas sociedades de pesquisas psíquicas da Inglaterra e dos Estados Unidos são irrefutáveis. Você pode entrar em qualquer livraria importante de uma cidade grande e encontrar volumes das atas da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, baseadas em descobertas de eminentes cientistas sobre a sobrevivência após o que se conhece como morte. Você encontrará um surpreendente relato de experiências científicas que estabelecem a realidade da vida após a morte no livro O Problema da Sobrevivência Psíquica, de Hirk Ayrton, diretor do Instituto Psíquico Americano. A vida é... Uma mulher perguntou a Thomas Edison, o mago da eletricidade. Senhor Edison, o que é a eletricidade? Ele respondeu. Minha senhora, a eletricidade é... Use-a. Eletricidade é um nome que nós damos a um poder invisível que não compreendemos plenamente, mas sobre o qual aprendemos tudo o que podemos de seus princípios e suas aplicações. Nós a utilizamos incontáveis maneiras. Um cientista não pode ver o elétron com os seus olhos, mas aceita-o como um fato científico porque é a única conclusão válida que coincide com as suas outras provas experimentais. Não podemos ver a vida. Contudo, sabemos que estamos vivos. A vida é... E nós estamos aqui para expressá-la em toda a sua beleza e glória. A mente e o espírito não envelhecem. Diz a Bíblia. E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. São João 17, 3. O homem que pensa ou acredita que o ciclo terreno do nascimento, da adolescência, juventude, maturidade e velhice são tudo o que a de vida é, na verdade, digno de pena. Tal homem não possui nenhum refúgio, nenhuma esperança, nenhuma visão e para ele a vida não tem significado. Esse tipo de crença traz frustração, estagnação, descrença e um senso de desesperança que resulta em neuroses e aberrações mentais de todas as espécies. Se você já não podia jogar uma movimentada partida de tênis ou nadar tão rápido quanto seu filho ou se o seu corpo se tornou menos ágil e você caminha mais devagar, lembre-se de que a vida está sempre se vestindo de roupagens novas. O que os homens chamam de morte é apenas uma jornada para uma nova idade em outra dimensão da vida. Sempre digo aos homens e mulheres que assistem às minhas conferências que deveriam aceitar o que chamamos de velhice com a maior amabilidade. A velhice possui a sua própria glória, a beleza e a sabedoria lhe pertencem. A paz, o amor, a alegria, a beleza, a felicidade, a sabedoria, a boa vontade e a compreensão são qualidades que nunca envelhecem nem morrem. Ralph Waldo Emerson, poeta e filósofo, disse Nós não contamos os anos de um homem até que ele nada mais tenha a contar. Seu caráter, as qualidades de sua mente, sua fé e suas convicções não estão sujeitos à decadência. Você é tão jovem quanto pensa que é. Faço periodicamente algumas conferências em Castle Hall, em Londres, na Inglaterra. Pouco depois de uma dessas conferências, um médico cirurgião disse-me Tenho oitenta e quatro anos de idade. Todas as manhãs realizo intervenções cirúrgicas, à tarde visito os meus pacientes e ainda escrevo para publicações médicas e científicas, em geral à noite. Sua atitude era a de que era tão útil quanto acreditava ser e tão jovem quanto seus pensamentos. Disse-me ele É verdade o que você disse? O homem é tão forte quanto pensa que é e tão valioso quanto pensa que é. Enquanto esse cirurgião não se rendeu à idade avançada. Sabe que é imortal. Seu comentário final foi o seguinte. Se eu morrer amanhã, vou operar pessoas na próxima dimensão. Não com o escalpelo do cirurgião, mas sim com a cirurgia mental e espiritual. Seus cabelos grisalhos são um predicado. Nunca deixe um emprego e diga Estou aposentado, velho, acabado. Essa atitude significa estagnação e você fica realmente acabado. Alguns homens são velhos aos trinta anos, enquanto outros são jovens aos oitenta anos. A mente é um mestre tecelão, o arquiteto, o projetista e o escultor. George Bernard Chave era um homem bastante ativo aos noventa anos e a qualidade artística de sua mente não relaxara em seu trabalho. Conheço homens e mulheres que me contaram que alguns patrões só faltam bater-lhes a porta na cara quando dizem que têm mais de quarenta anos de idade. Essa atitude dos patrões deve ser considerada insensível, desumana, ruim e completamente desprovida de compaixão e compreensão. A grande ênfase parece ser na idade, preciso ter menos de trinta e cinco anos de idade para merecer consideração. O raciocínio por trás dessa atitude é certamente bastante leviano. Se o empregador se detivesse para pensar, compreenderia que o homem ou a mulher não está vendendo sua idade ou seus cabelos brisalhos e sim querendo oferecer seus talentos, sua experiência e sua sabedoria, acumulados em anos de experiência no mercado da vida. A idade é um predicado. Sua idade devia ser um excelente predicado para qualquer organização, por causa da sua prática e aplicação através dos anos dos princípios da lei de Deus e da lei do amor e da boa vontade. Seus cabelos brisalhos, se você os possui, deveriam significar maior sabedoria, habilidade e compreensão. Sua maturidade emocional e espiritual deveria ser um grande benefício para qualquer organização. Não se deve pedir a um homem que se aposente aos sessenta e cinco anos de idade. Essa época da vida em que ele pode ser mais útil no trato dos problemas de pessoal, fazendo planos para o futuro, tomando decisões e orientando os outros no campo das ideias criadoras, baseado em sua experiência e visão interna da natureza do negócio. 1. Tenha a sua idade Um escritor de roteiros para o cinema, que trabalha em Hollywood, disse-me que era obrigado a escrever roteiros apropriados para mentes de doze anos de idade. Esse é um trágico estado de coisas, se se espera que as grandes massas se tornem emocional e espiritualmente maduras. Significa que a ênfase é colocada na juventude, apesar do fato de que a juventude representa a inexperiência, a falta de discernimento e o julgamento apressado. Imagino agora um homem de sessenta e cinco anos que tenta freneticamente manter-se jovem. Ele nada com os jovens todos os domingos, faz longas caminhadas, joga tênis e gaba-se de suas proezas e poderes físicos, dizendo Vejam, posso igualar-me aos melhores dentre eles. Ele devia lembrar-se a grande verdade. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios, 23, 7 Dietas, exercícios e todas as espécies de jogos não conseguirão manter esse homem jovem. É-lhe necessário verificar que envelhece ou permanece jovem de acordo com os seus processos de pensamento. Se os seus pensamentos se dirigem constantemente para o que é belo, nobre e bem, você permanecerá jovem, apesar dos anos cronológicos. Medo da velhice Jó disse A coisa que eu mais temia me aconteceu. Há muitas pessoas que temem a velhice e vivem incertas quanto ao futuro, porque antecipam a deterioração mental e física à medida que os anos avançam. O que elas pensavam e sentem lhe sucederá. Você envelhece quando perde o interesse pela vida, quando deixa de sonhar, de procurar novas verdades e novos mundos para conquistar. Quando sua mente está aberta a novas ideias e a novos interesses e quando você levanta a cortina e deixa que entre em o brilho do sol e a inspiração de novas verdades da vida e do universo, você será sempre jovem e terá força vital. Você tem muito a dar Se você tem 65 ou 95 anos de idade, compreenda que ainda tem muito a dar. Você pode ajudar a estabilizar, aconselhar e orientar a geração mais jovem. Pode dar o benefício de seu conhecimento, de sua experiência e de sua sabedoria. Pode sempre olhar para frente, pois em todas as ocasiões estará contemplando a vida infinita. Descobrirá que nunca conseguirá deixar de descortinar as glórias e as maravilhas da vida. Tente aprender alguma coisa e cada novo momento do dia e verá que sua mente sempre será jovem. 110 anos de idade Há alguns anos, quando fiz uma conferência em Bombayim, na Índia, fui apresentado a um homem que tinha 110 anos de idade. Possuía o rosto mais belo que eu já vi em minha vida. Parecia transfigurado pela radiação de uma luz interior. Havia uma beleza extraordinária em seus olhos, indicando que envelhecera com alegria e que as luzes da sua mente não se haviam obscurecido. Aposentadoria, uma nova aventura Tenho a certeza de que sua mente nunca se aposenta. Deve ser comum paraquedas, que não possui utilidade alguma enquanto não se abre. Seja aberto e receptivo a novas ideias. Já vi homens de 65 e 70 anos se aposentarem. Pareciam definhar e em pouco tempo morriam. Evidentemente, sentiam que a vida chegará ao fim. A aposentadoria pode ser uma nova aventura, um novo desafio, um novo caminho, o início da realização de um sonho longamente acalentado. É terrivelmente deprimente ouvir um homem dizer Que vou fazer, agora que estou aposentado? Na verdade, ele está dizendo que está mental e fisicamente morto. Minha mente está vazia de ideias. Tudo isso é um quadro falso. A grande verdade é que você pode realizar mais aos 90 anos que aos 60, porque a cada dia você cresce em sabedoria e compreensão da vida e do universo, através de novos estudos e interesses. Ele se aposentou e passou para um emprego melhor. O diretor de empresa que mora perto da minha casa foi forçado a aposentar-se há poucos meses, porque chegará à idade de 65 anos. Disse-me ele. Encaro a minha aposentadoria como uma promoção do jardim de infância para o primeiro ano primário. Ele raciocinava da seguinte maneira. Quando deixou o curso secundário, subiu a ladeira para a faculdade. Compreendeu que esse era um passo à frente em sua educação e compreensão da vida em geral. Da mesma forma, acrescentava, agora podia fazer coisas que sempre desejara fazer e, portanto, sua aposentadoria era ainda outro passo à frente na ladeira da vida e da sabedoria. Chegou a sábia conclusão de que não mais precisava concentrar-se em ganhar a vida. Agora ia passar a dedicar toda a sua atenção à vida. Sendo fotógrafo amador, tratou de fazer alguns cursos adicionais sobre o assunto. Fez uma viagem ao redor do mundo e tirou muitos filmes de lugares famosos. Agora faz conferências perante vários grupos, associações e clubes, sendo bastante solicitado. Há inúmeras maneiras de interessar-se por coisas que valham a pena além de si mesmo. Entusiasme-se por novas ideias criadoras, faça progressos espirituais e continue a aprender e a desenvolver-se. Dessa maneira você permanece jovem no coração, porque tem fome e sede de novas verdades e seu corpo refletirá seu pensamento em todas as ocasiões. Os jornais estão tomando conhecimento de que o número de eleitores idosos da Califórnia está subindo bastante. Isso significa que suas vozes serão ouvidas na legislatura estadual e também nos corredores do Congresso americano. Creio que será votada uma lei federal proibindo os empregadores de discriminação contra homens e mulheres por causa da idade avançada. Um homem de 65 anos pode ser mais jovem mental, física e fisiologicamente que muitos homens de 30 anos. É estúpido e ridículo dizer a um homem que não pode ser contratado porque tem mais de 40 anos de idade. É como dizer que ele está pronto para o depósito de lixo ou para o monte de ferro velho. O que deve fazer um homem de 40 anos ou mais? Deve enterrar seus talentos ou ocultar suas luzes? As pessoas desprovidas e impedidas de trabalhar por causa da idade devem ser sustentadas pelos tesouros governamentais em níveis municipais, estaduais e federais. As diversas organizações que se recusam a contestá-las a se beneficiar de sua sabedoria e experiência terão que pagar impostos para mantê-las. Essa é uma forma de suicídio financeiro. O homem está aqui para gozar dos frutos do seu trabalho e também para ser um produto e não um prisioneiro da sociedade que o compele à ociosidade. O corpo do homem perde gradativamente o vigor à medida que se passam os anos, mas sua mente consciente pode se tornar cada vez mais ativa, alerta e ágil e estimulada pela mente subconsciente. Sua mente, na verdade, nunca envelhece. Jó disse A. Quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Jó 29, 2, 4 O segredo da juventude Ao recordar os dias de sua juventude, sinta o poder milagroso, curativo e rejuvenescente de seu subconsciente percorrer todo o seu ser. Saiba e sinta que você está inspirado, erguido, rejuvenescido, revitalizado e recarregado espiritualmente. Você pode borbulhar de entusiasmo e alegria como nos dias de sua juventude, pela simples razão de que pode sempre, mental e emocionalmente, recordar e recapturar o estado de alegria. A lâmpada que brilha sobre a sua cabeça é a divina inteligência e lhe revela tudo aquilo de que necessita saber, permite-lhe afirmar a presença de seu bem, não obstante as aparências. Você caminha sob a orientação do seu subconsciente, porque sabe que a madrugada sempre surge e as sombras se dissipam. Tenha uma visão Em vez de dizer estou velho, diga sempre tenho sabedoria no caminho da vida divina. Não permita que a empresa, os jornais e as estatísticas pintem para você um quadro de sua velhice sob a forma de anos de decadência, decretude, senilidade e inutilidade. Rejeite-o, pois é uma mentira. Recuse-a a ser hipnotizado por tal propaganda. Afirme a vida, não a morte. Tenha de si mesmo a visão de uma pessoa feliz, radiante, bem-sucedida, serena e poderosa. A mente não envelhece O ex-presidente Herbert Hoover, até a sua idade avançada, era um homem bastante ativo e estava realizando uma tarefa monumental. Entrevistei-o há alguns anos em seu apartamento no Aldor Fastória, em Nova York. Achei-o bastante saudável, feliz e vigoroso, cheio de vida e entusiasmo. Mantinha diversas secretárias, manipulando sua correspondência e ele próprio ocupava-se em escrever livros sobre política e história. Como todos os grandes homens, achei-o afável, alegre, cordial, jovial e bastante compreensivo. Sua argúcia e sagacidade mental deram-me a sensação de uma existência inteira. É um homem profundamente religioso e cheio de fé em Deus e no trunfo da verdade eterna da vida. Sofreu uma barragem de críticas e condenação nos anos da Grande Depressão, mas suportou a tempestade e não envelheceu com ódio, ressentimento, má vontade e amargura. Pelo contrário, dirigiu-se ao silêncio de sua alma e, comungando com a presença divina dentro dele, encontrou a paz que é poder no coração de Deus. Mente ativa aos 99 anos de idade Meu pai aprendeu a falar francês aos 65 anos e tornou-se uma autoridade nessa língua aos 70. Estudou gaélico quando já tinha mais de 60 anos e tornou-se um professor acatado e famoso dessa matéria. Acompanhou minha ex-mã em uma escola de ensino superior e continuou a estudar até morrer, aos 99 anos de idade. Sua mente era tão lúcida aos 99 anos quanto fora aos 20 anos. Além disso, sua capacidade de escrever e raciocinar melhorou com a idade. Na verdade, somos tão velhos quanto pensamos e sentimos. Precisamos de nossos cidadãos mais idosos. Catão, o patriota romano, aprendeu o grigo aos 80 anos. Madame Ernestine Schumannink, o grande contralto germano-americano, alcançou o pináculo da sua carreira musical pois que já era avó. É realmente maravilhoso contemplar as realizações dos mais velhos. A Rissa Ultruman e o general Eurico Gaspar Dutra ainda são pessoas bastante ativas e que contribuem com seus talentos e sabedoria para melhorar o mundo. O filósofo grego Sócrates aprendeu a tocar instrumentos musicais aos 80 anos. Miguel Ângelo pintou suas maiores telas aos 80 anos. E foi também aos 80 anos que Cio Simónides ganhou seu prêmio de poesia, que João Von Goethe terminou o Fausto e que Leopold Von Renke iniciou a sua história do mundo, que só foi concluir aos 92 anos. Alfred Tennyson escreveu um magnífico poema, Crossing the Bar, aos 83 anos. Isaac Newton ainda trabalhava exaustivamente aos 85 anos. E aos 88 anos John Wesley dirigia, pregava e orientava o metodismo. Há vários homens de 95 anos de idade que assistem às minhas conferências e já me disseram que se sentem agora com melhor saúde que aos 20 anos. Coloquemos nossos cidadãos mais idosos em altos postos, dando-lhes todas as oportunidades de nos trazerem as flores do paraíso. Se você está aposentado, interesse-se pelas leis da vida e pelas maravilhas do seu subconsciente. Faça algo que sempre desejou fazer. Estude novos assuntos e investigue novas ideias. Reze da seguinte maneira. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira minha alma. Salmo 42, 1 Os frutos da velhice Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará os dias da juventude. Jó 33, 25 A velhice significa realmente a contemplação das verdades de Deus do mais alto ponto. Compreenda que está realizando uma jornada interminável, uma série de passos importantes no incessante, incansável e infindável o oceano da vida. Diga então como no Salmo. Na velhice dão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Salmo 92, 14 Mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Galatas 5, 2, 3 Você é um filho da vida infinita, que não conhece fim. Você é um filho da eternidade. Pontos importantes 1. A paciência, a bondade, o amor, a boa vontade, a alegria, a felicidade, a sabedoria e a compreensão são qualidades que nunca envelhecem. Cultive-as e profécias, e permaneça jovem de espírito e de corpo. 2. Alguns médicos dizem que o medo neurótico dos efeitos do tempo pode muito bem ser a causa do envelhecimento precoce. 3. A velhice não é o voo dos anos, é a madrugada da sabedoria na mente do homem. 4. Os anos mais produtivos da sua vida podem situar-se entre os 65 e os 95. 5. Dê boas-vindas aos anos avançados. Significam que você caminha mais adiante na senda da vida que não tem fim. 6. Deus é vida e esta é agora a sua vida. A vida sempre se renova, é eterna e indestrutível, é a realidade de todos os homens. Você vive eternamente, porque sua vida é a vida de Deus. 7. A prova da sobrevivência após a morte é inegável. Examinei as atas da Sociedade de Pesquisa Psíquica da Grã-Bretanha e da América. A obra está baseada nas pesquisas científicas realizadas por eminentes cientistas durante mais de 75 anos. 8. Você não pode ver sua mente, mas sabe que possui uma mente. Você não pode ver o espírito, mas sabe que o espírito da pessoa corajosa, o espírito do artista, o espírito do músico, o espírito do orador, todos são reais. Da mesma forma, o espírito da bondade, da verdade e da beleza que vive em sua mente e em seu coração também é real. Você não pode ver a vida, mas sabe que está vivo. 8. Você não pode ver a vida, mas sabe que está vivo. 9. A velhice pode ser considerada como a contemplação das verdades de Deus do mais alto ponto de vista. As alegrias da velhice são maiores que as da juventude. Sua mente está empenhada em exercícios mentais e espirituais. A natureza diminui o ímpeto do seu corpo, de maneira a que você tenha a oportunidade de meditar sobre as coisas divinas. 10. Não contamos os anos de um homem até que ele nada mais tenha a contar. Sua fé e convicções não estão sujeitas à decadência. 11. Você é tão jovem quanto pensa que o é. Você é tão forte quanto pensa que o é. Você é tão útil quanto pensa que o é. Você é tão jovem quanto os seus pensamentos. 12. Seus cabelos grisalhos são um predicado. Você não vende os seus cabelos grisalhos, vende o seu talento, as suas habilidades e a sabedoria acumulados através dos anos. 13. Dietas e exercícios não mantêm jovem. Como um homem pensa, assim ele é. 14. O medo da velhice pode acarretar deterioração física e mental. A coisa que mais temia aconteceu-me. 15. Você envelhece quando deixa de sonhar e perde o interesse pela vida. Você envelhece se vive irritado, se é extravagante, irascível e rabugento. 15. Ocupe a sua mente com as verdades de Deus e irradie a luz do seu amor, isso é juventude. 16. Olhe para frente, pois em todas as ocasiões você estará contemplando a vida infinita. 17. Sua aposentadoria é uma nova aventura. 18. Faça novos estudos e tenha novos interesses. 18. Você pode agora fazer as coisas que sempre desejou fazer quando estava muito ocupado ganhando a vida. 19. Dedique toda a sua atenção à própria vida. 18. Torne-se um elemento produtor e não um prisioneiro da sociedade. 19. O segredo da juventude é o amor, a alegria, a paz interior e o bom humor. 20. Nele há alegria plena. Nele não há escuridão alguma. 20. Você é necessário. Alguns dos grandes filósofos, artistas, cientistas, escritores e outros realizaram suas maiores obras depois dos 80 anos de idade. 21. Os frutos da velhice são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. 22. Você é filho da vida infinita que não conhece fim. Você é filho da eternidade. Você é maravilhoso. 22. Você é filho da vida infinita que não conhece fim. 22. Você é filho da vida infinita que não conhece fim. 22. Você é filho da vida infinita que não conhece fim. 22. Você é filho da vida infinita que não conhece fim. 22. Você é filho da vida infinita que não conhece fim. 22. Você é filho da vida infinita que não conhece fim. 22. Você é filho da vida infinita que não conhece fim. 22. Você é filho da vida infinita que não conhece fim.